O que que é isso? Salma! O que tá acontecendo aqui? Quando tu gravas com blogueirinhas, dá nisso. Olha só. Olha esse top giro vermelho. A pessoa que me deu foi aquele. Também não é dela, também roubou. Vim fazer vídeo, nem top eu tinha. Então tínhamos que arranjar uma coisa sexy. Então fiquei com isso. Brata, fez toda a razão de tá chequeado. Mas enquanto tavam juntos, nós nunca nos encontraram. Tô me entendi, Daniela. Nada foi planeado. Aos dois dias que a gente vai nos aproximar. Mais coisa. É pronto. É, crises de rir. Os primeiros vídeos quase sempre são cortados por conta do ritmo e as crises de gargalhadas. E se há uma pessoa que faz isso com maestria, chama-se Priscila. Calma Brataça, calma Brataça, calma ti. Você não vai gravar de novo. Um hábito dela desde o vídeo com a Stella. Não, não precisa envolver os mais velhos nisso. Oi, só me deixa fazer o que eu quero. Faz favor, vamos nos resolver aqui, bro. Menos assim nunca pisas lá mais os pés. Filho, eu vou te explicar. Fica na câmera. 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 Ai, 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 ai